Estou com uma expectativa muito grande de fazer uma grande luta no sábado. E com a torcida, com a torcida de volta, então é aquela energia muito boa que eles passam para a gente. Estou super empolgada para ir para o sábado. Ela é uma atleta que tem uma envergadura muito boa, ela usa muito bem a distância na trocação, ela é uma atleta que costuma vencer as suas lutas por pontos. Então a gente estudou muito isso dela, a distância, esse jogo dela sempre levar a luta por pontos. Então a gente já montou uma estratégia muito bem feita, muito bem elaborada pelo meu time e toda a minha equipe para anular esse jogo dela. Sim, com certeza a minha agressividade vai prevalecer lá dentro do octógono, então estou indo para castigar mesmo ela ali em cima. Ela vai querer usar a distância, vai querer ficar longe, usar a envergadura dela, mas eu vou usar a minha explosão, a minha agressividade para estar sempre à frente ali na pontuação e quem sabe aí rolar um nocaute. Eu sei que tem mais duas atletas aí um pouco na frente, a Lauren Murphy contra a Joanne Calderud. Acho que elas estão um pouquinho na frente, mas se eu tiver uma grande performance que vai rolar no sábado, acho que eu fico bem próximo aí do title shot. É mostrar o meu melhor, mostrar a minha agressividade de sempre, a minha explosão ali, mostrar que eu sou um atleta completa. Eu afiei muito o meu wrestling, o meu jiu-jitsu e o meu boxe também está muito afiado, então a minha mão está muito pesada. Eu acho que vai rolar ali um nocaute no segundo round, então é por essa via aí que a gente vai levar a vitória. Sem pensar eu já penso sempre, mas agora especificamente estou pensando somente na minha próxima adversária. Mas a Valentina é uma atleta bem completa, é uma atleta inteligente, que sabe usar muito bem a estratégia dela. Mas a gente está se preparando, a cada luta eu mostro minha evolução, eu mostro que eu também sou uma atleta muito completa, muito perigosa, tanto no chão quanto em cima. Então quando rolar aí o title shot vai ser uma luta muito boa. Minha categoria é peso e palha, então eu vou chegar lá arrebentando o peso e palha, as meninas do peso e palha aí que se cuidam. Vivi está chegando. Fala galera do Brasil, sábado, dia 15, estarei em ação no UFC 262. Então não percam, mandam suas energias positivas aí para mim que a vitória vai vir. Pôs!